O Canal Brasil renova o seu compromisso com a diversidade com uma nova temporada de Cinema em Outras Cores. Aqui, o assunto são de todos, mas o foco é na voz da comunidade LGBT e na maneira como o cinema representa o seu modo de vida. A nova temporada de Cinema em Outras Cores estreia dia 4 de agosto aqui no Canal Brasil. A nova temporada de Cinema em Outras Cores.